A capital, Porto Alegre, recebe hoje e amanhã a edição gaúcha da Caravana Federativa, uma ação do governo que apresenta projetos a prefeituras e facilita o diálogo com os municípios. Durante o evento, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, falou sobre a retomada de grandes obras dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro afirmou que o governo está empenhado em financiar projetos que beneficiem as populações mais carentes. Essa é a grande mudança, a mudança de ambiente, que permite que o país volte a olhar para frente e a gente possa fazer um enorme esforço para reconstruir e, de certa maneira, recuperar um pouco o tempo que nós perdemos. Então, é isso que nós precisamos, criar um ambiente, em primeiro lugar, que recupere essa relação institucional e, em segundo lugar, que a gente possa trabalhar para que as coisas aconteçam e, efetivamente, o resultado possa chegar no município, é nas cidades que as pessoas moram, é nas cidades que as coisas acontecem e qualquer política pública só tem resolutividade. se ela chegar na ponta e, especialmente, se ela puder mudar a vida, principalmente daquelas pessoas que mais precisam.